Olha a torre, como é que ela se construiu, bicho! Olha essa torre, bicho! Mil meta! Mil meta! É por isso que você quer jogar de top, você vem aqui no Ogro. Pra aprender esse tipo de torre. Pra aprender esse tipo de torre, ó. Tadã! Vamo lá. É que eu tô com um Mild Ping, mas vamo lá. O doidão falou que tá com um Mild Ping, fudeu. Ué? Eu mando um negócio de magma ali. E só sai um baú, um balãozinho. Eu não quero ver... Porra, ninguém passa na minha bola. Fora, me fia! Vou bolhar em 3, 2, 1... Vem gilha atrás. Vem gilha atrás, onde? Zero é sem foda. Porra, tá esse gancho? Vem gilha atrás. Cara, esse é o server gringo, velho. Quanto é o ping aí? 40. O ping aqui tá de bolsa. Pega os 260. Deve tá passando lá na... Pegue o palito, pega o palito, pega o palito! Pegue o palito! Palito down! O cara é o pão com ovo! Pô, Deus! Eu devia ter ido pra cima do meu grupo, né? Pra cima do meu time. Tudo bem, tudo bem. Pegamos. Pegamos o objetivo. Meu Deus, agora salvou muito. Viu que o Bob vai ficar ouro junto com a arma, não? Segura, time. Tô voltando. Zara tá bem louco. Zara tá bem louco. Caralho, game. Seriam que os caras vieram aqui? Vem me enfrentar, vem me enfrentar. Pegamos quase tudo. Quase tudo. Não é quase tudo, não é tudo. Aí, hashtag chateado, né? Pronto pra liberar a devaisca. Bora, May. Bora, May! Pegou o graus. Aí, tomamos. Peguei uma galera. Pogers. Pogers, game de down. Eu pensei em ultar, mas eu falei assim, putz. Falta comendo. Olha, o foco é real, velho. O foco é real. Eu pensei em ultar, dei mole. Tô com ult. Vamos, guys. Matei três. Pegar mesmo. Tranquilo. É... Aviso o abalo pra gente combar. Graviton também. Quando tiver graviton, né? Aviso o abalo pra gente combar. E nada é a mesma coisa, né? Aviso o abalo pra gente combar e nada é a mesma coisa. Show de bola. Meu Deus, Luca. O que eu tô fazendo, mano? Vai, vai, vai. O deus. O deus. O deus. Vem pro povo, vem pro povo. Vem pro povo! Boa. Agora sim, time. Pelé, Pelé, Pelé. Pelé? Pelé. Pelé. Vamo lá time, as áreas deles voltou Tá suave Inclusive, bom ponto Contou sim Contou Pelé, pelé, pelé Parado, não se mova Vida aqui, vida aqui Puta merda aí Vamo atirar, vamo carlinha Não vou não Essa reta aqui, ó Aqui vai Fazer bastante estragos Pelé, pelé, pelé Olha a torre, como é que ela se construiu, bicho Olha essa torre, bicho Mil meta, mil meta, é por isso que você quer jogar de top Você vem aqui no ogro Pra aprender esse tipo de torre Pra aprender esse tipo de torre, ó Mil, meta, torre Zara atrás, Zara atrás Zara é refém, ó Zara é refénzinha total Pelé, pelé, pelé Pelé, 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 Pelé Liste de cura, time ונה morre Meu espírito que cura Browar Pegá uma aqui ó Essa torre aqui pega na reta Delicinho de torre Vamos lá, torre não meta, torre não meta, torre aranha, torre aranha Cara nerviosada, tenso, tenso em, é tenso em Você está pela esquerda. Estou pronta para liberar a Nelaish Opa Vamos time, vamos time Preciso de cura, preciso de cura, preciso de cura Por essa fraca Ae, boa time Mil meta torre aranha, vamo 3 a 0 Jorei, morro Jorei, morro Aumenta o tanto de palo dele Jorei, morro Minha torre Minha torre Tem fara, cuidado Tem fara Eu tomo com ovos O que foi Jura aqui, ajuda aqui, ajuda aqui Vamo quebrar Nossa velho, mano Tô dando quase nada Hora de evitar a pressão Se não aguento calor Se não aguento calor Sai da minha frente Rapaz Só sai Só sai Só sai Não aguento calor Só sai Não aguento calor, só sai Dash fudido, o que que tá parecendo o dash fudido na minha tela? É do... Eu não sei se o dash tá trolando ou jogando sério Tô jogando sério, velho É, eu também nunca sei Eu não sei Não em liga, velho Não sei se ele Última vez que eu cheguei com ele foi a partida que ele pegou o mestre de volta E ele tava jogando de moira E ele tava jogando de moira E ele tava jogando de moira Tô sobrando fogo Tô sobrando fogo High ground, cuidado Tô fudido Tô fudido Fala sério, velho Preciso de kill Preciso de cura Ai Preciso de kill não, preciso de cura Ok, show Meu deus, posso que eu morri, eu tô com certeza de vida Pode, tem sentido Vou matar a Pharah Tem o Soldier desse manhã ainda, eu acho Show Tô fudido Ninguém matou o Soldier Acho que tem o Soldier aí ainda Cuidado aí o Soldier, tá comigo Todos eles tem o Soldier Menos a Ana Nem Ana Não Nice Ah, esquece Na porra da hora A Zara tem 8 hein Zara é corpo Olha só Tô em froke Tô em froke Tô em froke Tô em froke Alô Para, mano Para, fica ali! Spamando o rocket, tá suaaaar! Suaaaar! Não quero defender um pouco mais atrás? Soldado high ground, tá subindo. Se eu não ficar na frente do... A justiça vem de cima! Ai, que tempo. Oh, não deu pra pegar life! Tudo bem. Ninguém me viu aqui. Vamos lá, comemos tempo pra caramba. Bem jogado, time. Passei pela terra. Passei pela terra. Caralho, velho. Eu tenho outro. A gente tá arredando, cara. Usa o salt também mesmo, hein. Cuidado com a cara. O cara tá com full charge. Me mantém vivo. Ele tá não virajado não aí, que não dá pra parar. Para pra eu metraltar, hein. Se liga. Acabou de ultar. Eu vou deixar eles passarem aqui, rapaz. Repu um pouquinho, repu um pouquinho. Aí é muito ruim de brigar. Certo. Brigue aí, aí mesmo, mas não vira pra baixo. Eu preciso pra vocês. Vou rir, cuidado, cuidado. Compre um pouquinho. Se eu for pra você, me dá pra você. Garantado. Não, vamos lá. Não, não, não. Não, 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 não. Não, não, não. Se eu for pra você, me dá pra você. É de novo. Segura o tanque, volta um pouco, recuo, recuo, não dá dive assim não Volta aí vocês, o Lúcio está indo para dar a boca Boa Tem briga agora Guralha de gelo Olha lá, está parecendo um dash kish no meu mouse Por que está o dash kish no meu mouse? Só os dois tanques, dá para ganhar Ajuda a Morye, tem uma preguiça Morye Vai A Zara atrás de queijo Próximo 2x3, de 58 Ajuda a Ana Ai caceta Boa, mei me salvou Obrigado a Mei, salvou meu cu Eu estou com um de vida Vamos palitos Boa time! Boa time! Boa time! Pão com ovo! É nóis! Vitória! Então, claramente não estava trolando Não, não, eles xingaram eu pra caralho O problema era eles Ah, então um aí tem que dar a Void, né? No começo da partida falaram Olha lá, está tudo os avoids do outro lado Um monte de avoids Os caras perderam, velho Aí a gente só tem que mandar o quê? Triste Quando o cara dá a Void e perde Para as crianças que deram a Void Tem o quê? Né? Tem... Tem alguma coisa errada Você, os terraplanistas Só os fortes assistiram até aqui Então deixa o like Escreve nos comentários Para eu saber Que você é um destes Que acompanha o canal de verdade Deixa o comentário Eu leio a todos E eu respondo a todos Então se você quiser Fazer uma pergunta Conversar comigo Fica à vontade, ok? Beijão do Deste Até a próxima! Tchau! Tchau!